Galera, eu falei lá no outro vídeo que eu ia fazer, que eu ia conseguir um pet de madeira de cada, dessas duas, aí eu consegui, então bora fazer na nossa casa, deixa aí nos comentários, se minha casa fica bonita ou fria, vocês deixam aí, no meu táxi. Olha o que eu queria gravar. É uma tentativa de encerrar, né, esse capítulo. O presidente Jair Bolsonaro visitou um estado do Brasil pela primeira vez, e ele já controveteu, porque pedi para expandir o termo. Ele inaugurou um aeroporto dentro da Conquista, na Bahia. Galera, para cá, vai assistir. Eu vou começar a fazer da casa. O presidente Jair Bolsonaro chegou à cidade pouco antes das 11 da manhã. A cerimônia, que reuniu cerca de 600 convidados da maioria do governo federal, foi numa área interna. Mas só que minha gente vai. Bota aí no meu outro canal que eu jogo Robrox, vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, eu vou fazer um vídeo de fábrica. Deixa aí nos comentários. Vou ser sincero. Vídeo de fábrica. Vou ser aí nos comentários. Ah, e aí nos comentários. Vocês olham. Vou bater a meta de 50 mil reais, sei o que a gente vai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa importante, uma certa coisa. Eu vou dizer agora. Porque senão vai estragar a surpresa. Ai, minha casa tá tão grande. E agora eu vou fazer na casa E agora eu vou botar aí no comentário E agora eu vou botar uma chapa-nsega aqui Deixa eu ver aqui opções Pré, aderamento, puxinho e externo Ai, deixa eu ver aqui . . . . . Tudo escuro lá.